Música Bom meus amigos, sou eu, Yu Gostaria de compartilhar minha meditação com os senhores Gostaria que o vídeo fosse curto Mas é um tema assim um tanto polêmico Esse mês se celebra a morte de Jesus E o que eu meditei hoje? A primeira coisa que me veio a cabeça foi celebrar uma morte Mas eu comecei a meditar, ir mais fundo, ir mais fundo E chegou um repertório de informações meus amigos Não é algo tão raro assim não meus amigos Vocês como pai, vocês gostariam de preparar seus filhos para serem o que? Guerreiros? Ou apenas pessoas comuns Pessoas comuns nós preparamos para nascer Vivem em busca de Natal, em busca de presente São inconformados com muitas coisas, na verdade Mas os guerreiros não Os guerreiros O bom pai prepara o filho para a morte Logo no início vocês ouviram o som da morte? E é esse tema que hoje eu pretendo entrar Para debater com meus amigos Qual é o som da morte Que forma guerreiros Que forma os verdadeiros heróis Aqueles que realmente estão dispostos A seguir um caminho Não a pedir Ser como a sanguessuga Que está sempre Dá, dá Quero isso, quero aquilo Não Mas dispostos a servir Não é verdade? Imagina se nós formos celebrar uma morte E fomos visitar o túmulo Seja de Jesus Seja de quem for De acordo com a sua religião E o Morto falasse para você Meu filho Você venceu aquilo Que lhe atrapalhou toda a vida Seja a droga Seja a sua falta de compromisso com Deus Seja o seu casamento E você fala Não Só vim aqui visitar o Senhor Só por praxe Só por uma questão de calendário e data Será que esse morto ficaria feliz, meus amigos? Se você fosse o morto Você ficaria feliz? Filho, você venceu as drogas? Aquilo que me atormentou tanto? Aquele grande presente que eu gostaria de ter recebido de você em vida? Ele, não, 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 não Só vim aqui mesmo visitar o Senhor, né? Então, hoje, né? Eu fiz uma questão de limpar todo o meu quarto O máximo possível Por tudo que eu pudesse limpar, né? Pra me apresentar limpo Seja na celebração da morte do Cristo Seja aonde quer que eu vá, né? Pra não chegar lá sem presentes, né? Pra aquele que deve ser adorado Então, hoje aqui Vou trazer a minha mascarazinha Do bem e do mal, né? No milenio Quando se fala de mortes, né? Não tem como não pensar no bem E no mal, não é verdade? Pra se saber Pra se falar de morte Precisa se saber o que é vida O que é amar O que é adorar Né? O que é ter chorado por algo O que é ter aprendido humildade com algo, né? Pra poder assim olhar Com esses olhos da morte, não é verdade? Então, se é pra se Olhar pra morte Pra se celebrar uma morte Como não vim com as luvas de sangue, não é verdade? Pra se tocar no sangue, na carne Pra não se ter horror à morte Mas Pra poder segurar Pra poder aprender Sentir Aprender Com aquele que morreu Não é verdade, meus amigos? Não se aprende com aquele que nasce Com aquele que nasce, nós ensinamos Se aprende com aquele que morre Com as vitórias e as derrotas daquele que morre Na própria Bíblia Pouco se falou do nascimento Mas muitas e muitas vezes se falou Daquele que morreria por nós Um dos poucos que foram celebrar O nascimento Por fim Acabaram ocasionando uma reação em cadeia Que quase Que impediu esse nascimento De ter ocorrido Foram os três Reis magos, né? Os senhores se lembram da história Quando eles alertaram O faraó Do nascimento Do salvador Mas Jesus Depois que nasceu Ele Sempre falou muito Da morte dele E sempre esteve ali presente Para preparar Aqueles que o acompanhavam Para a morte Que ele sofreria Gerava discussões Gerava polêmicas Mas seus discípulos Estavam lá Firmes Fortes E fiéis Então não é algo assim Tão Raro É uma grande verdade Que talvez já ocorra Há milênios Quem não se lembra Do filme O Conan Daquele velhinho Dos olhinhos rasgados Mongol Com uma roupa De tartaruga Indígenas Afrodescendentes Também cultuam Não é o Cristo Mas cultuam a morte Com o intuito de que? Se fortalecerem Compreenderem mistérios Que seria impossível Alguns ficam Com chocalhos Com isso Com aquilo Insistindo 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 Para ver Para que a morte Faça Aquele som Para aquela pessoa Aprender E ter o coração Preparado Será que Só felicidade? Só alegria? Quem Que está andando Às vezes Numa noite escura E sente o som Da moto Atrás Passar Não se arrepia Agora Imagine Um ser De grande valor Que veio Para cá Sabendo Que aqui Seria Sacrificado Imagina Que dor Que tormento Será que ele tinha Algum momento De encostar A cabeça No travesseiro E dormir Em paz? Se ele pudesse Só descansar Passear E usufruir Por 33 anos Mas não Ele tinha A árdua tarefa De abrogar Toda Uma lei Todo Um caminho Sozinho A princípio Depois Com outros Doze E assim Por diante Até a nossa Época atual Então Nós quando Celebramos A morte Celebramos Sim Desde o Nascimento Porque Jesus Já nasceu Morto Praticamente Ele sabia Muitas E muitas E muitas Foram as repetições Que ele falava Da morte Dele E que ele Precisava Preparar Esse caminho A todo Custo Como estamos Com a Máscara Do bem E do mal Vamos Iniciar Pelo Lado Do bem Com as luvas Brutas Suja de sangue Suja de carne Por que? Eu sacrifiquei Jesus Mas ao mesmo Que nós Sacrificamos Jesus Com o nosso Pecado Ao mesmo tempo Ele nos Salvou As mãos São brutas Para pegar Aqui Aonde Eu abriria Aqui Só posso Abrir Com o relógio Lembra Do início Que eu falei Qual é o som Da morte O som Da morte Ao tempo Meus amigos Vamos Sentir A sensibilidade Aqui Tentar Encontrar Algo O que Que eu Abri? Não Sei Mas já Que eu Acredito Naquilo Que eu Fiz Eu arrumei Meu quarto Para poder Compreender Um pouco Mais Onde eu Abri Abri No livro De Naum Então Eu vou Usar As partes Que estão Grifadas E ele Fala Assim O senhor É tardio Em irar Mas grande Força E ao culpado Não tem Por inocente O senhor Tem o seu Caminho Na tormenta E na tempestade E as nuvens São o pó Dos seus pés Tá falando Assim Jesus Veio Tendo Todos os Motivos Para andar Esbravejando Xingando Chutando Tudo Lembra Da almofada Que caiu Aqui Eu já joguei A almofada Para lidar Com aquele Monte De seres Humanos Reclamando Mas não Ele é tardio Em irar Se E ao culpado Não tem Por inocente O que O que Os senhores Entendem Ele veio Salvar O pecador Do pecado Por que? O pecado É morte Mas o pecador Se Ouvi-lo É vida O senhor Tem o seu caminho Na tormenta E na tempestade E as nuvens São os pó Dos seus pés Imagina 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 um ser Atormentado Que sabia Que iria morrer A cada segundo Que acordava Dos 33 anos De vida dele Sabia que ia morrer Tinha o seu caminho Na tormenta Só isso Já seria Suficiente Pra você Celebrar Pra se lembrar Dele E deixar De reclamar Disso Daquilo Se você Tem vida Se você Tem família Se você Tem um emprego Se você Tem saúde Mesmo Se não Tiver Ele Ainda É a Barra De sustento O senhor É bom Uma fortaleza No dia Da angústia E conhece Os que confiam Nele Lembra Daquilo Que Jesus Veio Muitas E muitas Vezes Nunca Trouxe Pra si A honra Mas Trouxe Pra fé De cada um A tua fé Te curou Ou Se você Tiver A fé De um Grãozinho De mostarda Você pode Fazer Que essa Montanha Se mova Essa Lágrima Zinha Aqui Não De choro Mas De energia No Crer De energia Nessa fortaleza Aqui Dizem Que a Que a lágrima Que não Cai É sempre A mais Pesada Esse grão De mostarda Essa fortaleza Essa fortaleza Inviolável Impossível De se invadir A fé Vocês Esse exato Pensamento Que você Pensa Que existe Agora Mas nas épocas Do passado Era muito Pior Meus amigos Se vocês Acham Que são Roubados Nos impostos Explorados Explorados Pelos Seus patrões Agora Calcule Na época De Jesus Que não Tinham Câmeras Não Tinham Direitos Humanos Não Tinha Etc Etc E tal Calculem Está falando Assim Diz o senhor Por mais Seguros Que estejam Por mais Numerosos Que sejam Ainda Assim Serão Exterminados E ele Passará Eu te Afligi Mas Não Te Afligirei Mais Ele Falou O que Que ele Disse Com isso Vocês Que vão Me seguir A tarefa É Difícil Difícil Talvez Uma tarefa Quase Que impossível Mas No fim O fruto Será bom E vocês Serão Lembrados No último Dia Como Aqueles Que estiveram Mais Próximo De Mim Será Que isso Não é Bom Quando Estivermos Celebrando Lá Celembrando Quando Ressuscitar 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 Por Jesus E ele Olhar Você Era aquele Que estava Próximo De mim Não era Eu sim Senhor Naquele dia Tal 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 Eu falei Exatamente Senhor O cavaleiro Levanta A espada Flamejante E a lança Relampagueante E haverá Uma multidão De mortos E abundância De cadáveres E não terão Finhos De defuntos Tropeçarão Nos seus corpos Por causa Da multidão Dos pecados Da muito Graciosa Meretriz Da Mestra Das feitiçarias Que vendeu Os povos Com seus deleites E as gerações Com as suas Feitiçarias Eis que estou Contra ti Diz o Senhor Dos exércitos E te descobrirei Na tua face E as nações Mostrarei A tua nudez E aos reinos A tua Vergonha Por que Que Jesus Morreu Meus amigos Esse versículo Diz tudo Esse livro Era o livro De Naum Ele precisava Desmascarar Algo Que na época Se tornou Incorruptivo Que se tornou O próprio Deus Que matava A vontade Que explorava A vontade E ele veio Ele fala Eis que estou Contra ti Diz o Senhor Dos exércitos E te descobrirei Na tua face Se Jesus Se Jesus Nos seus 33 Anos De vida Só se exasperou Uma única Vez Seria 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 Algo Uma casa Uma casa De comércio Uma casa De corrupção Uma casa De exploração Se você Se você Não pensa Nisso Pra quem Então Celebrar Você Já viu Um ser Que só Vem proclamar A paz Se exasperar Uma vez Na vida Agora Sem A máscara Já Bastante Suado Só da gente Pensar Que naquela época Não existia Ar-condicionado Né Esses detalhes Meus amigos Que a gente Precisa entender Pra poder Deixar De reclamar Que calor Eu não tenho Um ar-condicionado Eu não tenho Isso Eu não tenho Aquilo Vida Ruim O verdadeiro ser Que entende Esse sacrifício Que celebra Essa morte Muito pouco Tem a reclamar Não acha? Vamos ousar O livro Do sentido Do sentido Da vida Um livro Que equilibra As coisas Os sistemas Antes de eu Entrar No livro Do mal Que é um livro De guerra Mas é o que está Na minha mão É o brinquedo Que eu tenho O que eu vou usar? Como eu pacificaria Aquilo ali? Como eu faria A transição Do bem Do mal Será que Eu fazendo Essa transição Do bem Do mal Não comendo Do sangue Ou da carne Olha Eu estou sem luvas Eu não quero participar Me faria bem? Me faria bem? Vamos ver Vamos ouvir A música Só Sem sentir dor Sem apoiar Ninguém O que o livro Diz? Está falando assim O que segue Estes princípios Não alberga Desejos Quem alberga Desejos Permanece Pequeno Sendo pequeno Não cria o novo Ele está Divendo assim Você é o que? Que não participa Nem da carne Nem prega O Cristo Você é o que? É pequeno É um fantasma Perfumado Que veio a terra Somente a passeio Quem não participa Não come Da carne E do sangue Há de ser vomitado E para onde é Que esse vômito Esse esgoto Vai escorrer Para o lado Do mal Entenderam? Então Quando a gente Participa De uma celebração De De morte De Cristo Ou daquilo Que o senhor A gente estiver Imaginando Querendo formar O seu verdadeiro Guerreiro interior Para ter um sentido Para quem E por que Morrer por alguém É isso Ou você pode ser Um fantasma Perfumado Andar de branquinho Sempre Intocável Quando ele for Servido A carne E o sangue Não participaram E agora Vamos ver O mal Vamos representar O mal Eu vou usar Uma louvra E essa Que é a mão Do mundo Que é a pegada Ao mundo Vou abrir Com a mão esquerda Em qualquer lugar Vamos pensar Em algo gostoso Do mundo Que vai lhe prender Uma torta De morango Um lanche O que que eu vim Pensar aqui Meus amigos Eu vim Pensar Que nós Estamos mais Mais preocupados A alimentar Os obsessores Que alimentar O Cristo Quando não alimentamos Os obsessores Literalmente Os alimentamos Inconscientemente Eu vi Isso Com esses olhos Que a terra Há de comer Um dia Meus amigos E são esses Obsessores Que Irão Com certeza Desviar A sua Rota E fechar O seu Túmulo Consegue Entender Vamos fazer O lado Ruim O que que O lado Ruim Mal Faria Abrir Em qualquer lugar Está falando Estabeleço 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 planos Para a vitória Segundo Essas Táticas Mas o vulgo Tem dificuldades Em compreendê-las Todos São capazes De ver Os aspectos Exteriores Mas Ninguém Pode Compreender O caminho Segundo O qual Forjei A vitória Ele está Dizendo Assim É muito Melhor A gente Celebrar O nascimento Pedir 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 Ao invés De servir Porque no fim A vitória Será Aquele Que somente Pediu Na terra Não é mais Mais fácil Somente Pediu A vitória Dos filhos Mimados Que se Individam Que celebram O nascimento Mas sequer Tem essa Lágrima Essa Essa semente Para entender O que é O nascimento O que foi O nascimento E assim Pagar Já a dívida Com Jesus Não é verdade? A gente já paga A dívida Com Jesus Já Não No natal Eu chorei Com saudade Que não sei o que Que não sei o que Apaga A minha dívida Com Jesus Mas Jesus Não veio Para nascer Ele veio Para morrer Lembra do início O som Das espadas Sendo amoladas Será que Nós viemos Aqui Para ganhar Presente De natal Eu não estou Dizendo Que a gente Não deva Celebrar O natal Mas será Que viemos Aqui Para ganhar Os presentes De natal Estabeleço Planos Para a vitória Segundo Essas táticas Mas o vulgo Tem dificuldade De compreendê-las Todos São capazes De ver Os aspectos Exteriores Mas ninguém Pode compreender O caminho Segundo A qual Forjei A vitória Esse é o aspecto Exterior Que ele está Falando Não viemos No mundo Para estar Relaxados Meus amigos Viemos Para estar Com a mão Na guarda Sempre Mas será Que é isso Que fazemos Ou tiramos As mãos Das guardas E ficamos Lá Só com a cabeça Está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Vem 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 Pode me dar Eu quero Presente de natal Eu quero Isso Quero aquilo Quero isso Quero aquilo Quero beber Quero comer Pernil Quero cozin Sorvete Quero rabanada E aonde Que está Cristo Nisso Tudo Seu sofrimento Está em receber Presente Eu entendo O motivo Que nós Celebramos O natal Pela vida Que ele Deu Por nós Ele nasceu E morreu Por nós Claro Se não tivesse Um entendimento Em comum Ninguém celebraria Também Mas por que Tanta Énfase No nascimento Se a morte É mais importante Se a morte Nos prepara Para o mundo Se a morte Nos prepara Para sermos Guerreiros De honra De dignidade De executar Aquilo Que ele Não pôde Executar Em vida De rever Nossos caminhos De olhar Aquele corpo Ali E entender O que é a morte O porquê Da morte Tanto se fala De maldições Hereditárias Por que será Né Maldições Hereditárias Ah não Fulano de tal Eu tive a maldição Hereditária Que meu pai Era alcoólatra Eu tive a maldição Hereditária Que meu pai Era Bandido Eu tive a maldição Hereditária Será que se nós chorássemos A morte De Cristo Essa maldição Hereditária Viria Sobre nós Se nós Compreendêssemos Todos os passos Ao ver Em vez De ficar lá Parado Esperando Já que nosso gene Está comprometido Com o vício Do alcoolismo Se o nosso gene Já está comprometido Com o vício Da criminalidade Será que devíamos Ficar lá esperando Ou devemos Ficar lá Buscando Correndo Como aquilo Não vim Sobre mim Aí não Aí chega Ah não Eu estou Com uma maldição Hereditária Aí vai no pastor Pastor bota a mão E esse demônio Sai Será que é isso Que os seres Buscam É a porta Está se fechando Meus amigos Vocês não estão Preparados Para dizer Adeus Estão preparados Para celebrar Nascimentos Para receber Presentes Será que esse É o correto Será Que o guerreiro De honra Cuidado Por um pai Guerreiro Prepararia O filho Para o nascimento Ou para a morte É É É o que eu penso Eu tenho pouco Entendimento Muito pouco Eu misturo Muitas coisas Como os senhores Percebem Vocês conseguem perceber Que eu misturo Muito Muito Muitas coisas Mas nunca Deixo de buscar Mas nunca deixo de buscar O porquê disso O porquê daquilo Talvez em cima Daquela celebração Daquela morte Daquele herói Que morreu Nós encontremos Os porquês Mas estamos acostumados Com heróis Imortais Né Da televisão O Superman Não é O Wolverine O Shazam Jesus ressuscitou Também Como todos eles Mas Teve as suas Diferenças Né Meus amigos Então É a grande realidade Né Meus amigos Quando vem Aquele Prato De carne E sangue É pra tocar É pra apreciar É pra entender Apalpar Buscar Se você tiver fé Um pinguinho Que seja de fé Talvez 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 Aquele segredo Daquilo que você Tanto busca Esteja ali Não é Não é A toa Que ele falou Talvez seja um método De se manter limpo De estar limpo Manter suas vestes Brancas Porque o mundo Daí fora Suja Todo mundo Sabe Que suja Bastante Mas Através Daquilo ali Existe O O O bordão Né Que todas As pessoas Usam muito Né O sangue de Cristo Tem poder Mas será que sabem O poder Do sangue De Cristo Realmente Ou é apenas Um bordão Clichê Que se usa De para-choque De caminhão Será? Tá bom Meus amigos Então Aqui Eu vou terminar Né Vamos fechar O túmulo Vai ser aberto Né E agora Vamos Fechar o túmulo Nos despedir Né E continuar Nossa trajetória Por que? Alimentados Já estamos Não é verdade? Com o sangue Com a carne De um guerreiro Agora Resta A nós Se vamos Rejeitar Aquele sangue E aquela carne Para provar O sangue E a carne Do mundo Que vai fazer O contrário Como o livro Do mal De guerra Falou Vai fazer Você pedir Como a sanguessuga Como a sanguessuga No livro de provérbio Fala Que a sanguessuga Tem duas filhas E um O nome da primeira É dá E o da segunda É dá Não é? Não é? Estamos tão acostumados Com comemorações E sempre Querem receber Nas comemorações Não é? Não é? E quando Temos que ir Numa comemoração Que é pra sofrer Que é pra se descabelar Que é pra entender Que é pra buscar Ah não Aquilo ali Aquilo ali Não é gostoso Não Aquilo ali É ruim É Aí Vocês me perguntam Por que tantos Filhos Mimados No mundo Tantas pessoas Ingratas Chutando Coisas Bicando Coisas Rejeitando Alimentos Aí me perguntam Por que disso Por que daquilo Não é verdade? Então meus amigos Então aqui Vamos fechar O túmulo Né? É apreciação E agora Né? Chega Já alimentados Com O sangue Do cordeiro Seguir O nosso Rumo Do bem Do mal Ou isso que eu falei Aqui Que é passageiro Do fantasminha Perfumado Esperando Pra Ver qual que vence Certo meus amigos? Então aqui Deixe Pois